Eu como professor, como estava dando a aula de código penal, né? Então tinha mais um sinal da nossa aula que está sendo ouvida por vocês, né? Então é o artigo Jacaré 280, né? O artigo Jacaré, ele é... Professor! Pois não! Será que eu vou nascer... Amanhã? O que é? Ai! Ai, que caralho, cusado! Eu que ouviu! Otário! Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando de badernista! Todos os alunos criados a leite com pêra! A ovo maltino! A pão com o mortandela! Eu como advogado respeitado na OB! Vim pra cá! Pensando que ia me dar bem! Com esses filhas das putas desses alunos! Não aguenta dez minutos de porrada comigo! Morou? E aí, vai encarar? O não jamais, professor! Jamais! Então! O livro do artigo do Código Penal, ele tem várias folhas, ele tem vários capítulos...